É o índio, hoje eu te pego novinha, a lua é o nosso holofote Tu gosta dos caras de trás, é que te pega firme e tu sarra na gló Hoje eu te pego novinha, a luz do luar Senta rebola gostoso, mas vai devagar pra não se machucar Vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar É só por você, a luz do luar E as estrelas compram a se amar Vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar É o índio O índio ataca novamente A roupa e o finesse Hoje eu te pego novinha, a lua é o nosso holofote Tu gosta dos caras de trás, é que te pega firme e tu sarra na gló Hoje eu te pego novinha, a luz do luar Senta rebola gostoso, mas vai devagar pra não se machucar Vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Senta devagar pra não se machucar É só por você, a luz do luar O índio ataca novamente A roupa e o finesse Chegou o tubarão bebê Eu vou te dar o que tu quiser É só do momento Bota com força na sobra Prima que eu já não sou mesmo Menina, pode me acertar Com força na briga Prima que eu já não sou mesmo Prima que eu já não sou mesmo Menina, pode me acertar Com força na briga Conta devagar pra não se machucar Bota com força na porradica Sobre a clima que hoje eu não sou mais Menina pode mais detalhe Precisa não é meu primeiro Alô meu parceiro Betinho Céu Vamos utilizar esse Em nome da cultura 2F Bico Produções É o índio O churébio É mó piranha O DJ do baile É mó piranhão O churébio É mó piranhão O DJ do baile É mó piranhão Olha pra cara do DJ Empina sua bunda pro DJ Depois sarra na glock do DJ Ele é bandido que eu já sei Olha pra cara do DJ Empina sua bunda pro DJ Depois sarra na glock do DJ Ele é bandido que eu já sei Benite mata, saca, saca Sem nem ter preocupação Ele te bota, saca, saca Sem nem ter preocupação Ele te bota, saca, saca Sem nem ter preocupação Ele te bota, saca, saca Sem nem ter preocupação É o índio É o índio O churébio É mó piranhão O DJ do baile É mó piranhão O churébio É mó piranhão O DJ do baile É mó piranhão Olha pra cara do DJ Empina sua bunda pro DJ Depois sarra na glock do DJ Ele é bandido que eu já sei Olha pra cara do DJ Empina sua bunda pro DJ Depois sarra na glock do DJ Ele é bandido que eu já sei Ele te bota, saca, saca Sem nem ter preocupação Ele te bota, saca, saca Sem nem ter preocupação Ele te bota, saca, saca Sem nem ter preocupação Ele te bota, saca, saca Sem nem ter preocupação Ele te bota, saca, saca Sem nem ter preocupação Ele te bota, saca, saca Sem nem ter preocupação Ele te bota, saca, saca Sem nem ter preocupação Ele te bota, saca, saca Viradinha Chegou o tuvarão, o predador dos paredões Postura do bigode fino, cabelinho no talento Ela sabe que o tupu é um cara pro momento Chamei ela pro pato de ladinho, ela gostou Vou mostrar pra essa loja, minha marrinha me metedou Pô, uma rinha de fuga, 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 fuga Pô, uma rinha de fuga, 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 fuga Colocando e tirando, empurrando e socando Pode vir no manso e até, bota a cor do mar na chota Pô, uma rinha de me teme, me teme, me teme, me teme Pô, uma rinha de fuga, 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 fuga Chegou o tuvarão, o predador dos paredões Postura do bigode fino, cabelinho no talento Ela sabe que o tupu é um cara pro momento Chamei ela pro pato de ladinho, ela gostou Vou mostrar pra essa loja, minha marrinha me metedou Pô, uma rinha de me teme, 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 me tem Eu sei o que eu tava pensando Eu fui te dar meu coração Meu coração Abandonou, meteu o pé E deixou na solidão A solidão Sofri, chorei, passo tudo bem Sofri, chorei, passo tudo bem Se hoje tem baile do morro eu vou colar também Se hoje tem baile do morro eu vou colar também Eu não vou mais sofrer de amor, vou voltar pro baile de rua É só pra machucar, é só pra machucar Vivendo tá revoado, índio tá com as malucas É só pra machucar, é só pra machucar Eu não vou mais sofrer de amor, vou voltar pro baile de rua É só pra machucar, é só pra machucar Vivendo tá revoado, índio tá com as malucas É só pra machucar, é só pra machucar É mesmo pra machucar, é só pra machucar, é só pra machucar Com a machucar, é só pra machucar, não vou mais meer血 O pé que deixou na solidão Na solidão Sofri, chorei, passou também Sofri, chorei, passou também Se hoje tem baile no morro eu vou colar também Se hoje tem baile no morro eu vou colar também Eu não vou mais sofrer de amor, vou voltar pro baile de rua É só pra machucar, é só pra machucar Vivendo tá revoado, índio taca nas malucas É só pra machucar, é só pra machucar Eu não vou mais sofrer de amor, vou voltar pro baile de rua É só pra machucar, é só pra machucar Vivendo tá revoado, índio taca nas malucas É só pra machucar, é só pra machucar É o índio Atenção, atenção, tripulação, sejam bem-vindos ao Cruzeiro da Revoada Prepare-se o próprio óculos de sol que a previsão é de muita ousadia E talvez o tempo inútil quando a fumar tem os moleque Aproveitem a viagem e só tomem cuidado com o tubarão Tropeio do Atlântico de bote, pra pescar piranha Com o sol tem que ser forte, mas nós tem a mãe Hoje é só Julieta e short, final de semana Começa em Brasília, termina em Angra Descontrole do drink, MD, Rose e Open Bar Aqui não tem Wi-Fi, mas nós vamos navegar O Aquaman tá diferente, perdeu a postura De lançar na mão e peça na cintura Não pula não, que se mata em tubarão E a rabeta da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Nós senta o cheiro de longe, se tá na maldade ou não É doce, farola e suor, a bela sentando slow Brigando por cima da dó, com a criança pegada show Nós não perde o chute no gol, a garrafa de uísque secou É voar da pinta de novo que o sócio da rua que patrocinou Tô vivendo num mundo aquático, que maldade nós é telepático Quer problema, nós é problemático, sem caúpa que quer ser simpático Viu o tempo fechado e vi colore, vi os copos caindo num golpe feito É que o mundo é o dono do tempo fechado, nós é filho do dono do mundo, eu sei Favelando e andando a cinquenta pés, mas meu pé calejado é de luta É que nós não abaixa esse décimo e desculpando a garupa E o jesquim roubando, adulta de burro Tem macera de poxa azul, bebê, ninguém roubou Não pula não, que se mata em tubarão E a rabeta da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Mas senta o cheiro de longe, se tá na maldade ou não A maldade dentro do meu copo, tão falando o que eu ganhei na loto Nosso som é tipo terremoto, coleção de Ferrari de moto As jonas tão perdendo a linha, tem meu fogo dentro da calcinha Nem conheço, mas já quer ser minha, no jet, tubarão e Hungria Tô vivendo, mas geral não sabe, do terço do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília o tubarão é rei E pelo andar da carruagem não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração E pelo andar da carruagem não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Não pula não, que se mata em tubarão E a rabeta da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Mas senta o cheiro de longe, se tá na maldade ou não Alô André Cedês, meu Cedês Alô meu parceiro Felipe Gravações, da QMG Doutor Pressão, o trator da Brigadeira O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move Cintura de bola rebola, a bunda no ritmo desse baile O DPDD e cê não te atender, fica calma Bebê tão ilonte, que eu vi nos prédios cê sabe E lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba Garota, você não me engano Pelo que eu te conheço cê faz quando a vitória cala e se nega cê branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Larissa e a Manda Várias cores, jeitos, tipos de cabelo, cheiros diferentes, assuntos Todas queriam saber me seguindo isso que elas tinham em como Fumaça sobe pra cuca, bebê tá maluca, vem sentando conto Eu vivo isso todo dia, não vem fingir que isso é coisa do todo mundo Quando vê o beck que os moleque fuma, chega o olho brilha Essa mocinha não é real, como é Leucax em Libras Quer me ver cara a cara, me trova na acesso da favelinha Será que ela realmente me quer, o sol não aguenta ficar sozinha O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move Cintura de bola rebola, a bunda no ritmo desse baile Tem meu DDD e se não te atender, fica calma, bebê, tô em Londres É que eu ir nos prédios, cê sabe, e lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba, garota, você não me engana Pelo que eu te conheço, cê faz conta a vitória, cala e se nega, cê é branca No meu bairro de você tem tantas, eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maísa, a Maísa, a Maísa, a Laressa e a Mana Te abençoado e iluminado demais Então joga o maciçado, no peito do tralha No fundo o bonézinho, faz o risco da navalha Fica do pé do pedal, vida louca a dois mil graus Sem bota é de marginal, fode, fode sem dar pala Boa, boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Se pode dar preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife, no corpo dela e do meu Bacando forte a paciência, quem corre mais que o seu O jeito dos holofotes que dá comida na mesa De brinde veio panas, modelo, revista, beija Se fosse pro dinheiro, meu pai não ia tá aqui Muito antes de te dar vida, te ensino a dividir Vem pelo do maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se foram, não vai voltar mais não Vinte e poucos anos, nós carrega no RG Mais de vinte e poucos anos, é o esse que tá no copão Oh fé, cê pode falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado, iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Então joga o maciçado no peito do tralha Funda o bonézinho e faz o risco na navalha Funda o pé no pedal, vida louca a dois mil graus Sem bando é de marginal, fode, fode, sem dar para Boa, boa, Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Se pode dar preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife, no corpo dela e no meu Bacana, forte, abraça, essa aqui corre mais que o seu Fugindo dos holofotes que dá comida na mesa De blinde veio panas, modelo, revista, beija Se fosse por dinheiro, meu boi não ia tá aqui Muito antes de te dar vida, te ensino a dividir Equilo do maciço, porradeiro, boladão Saudade dos que se foram, não vai voltar mais não Vinte e poucos anos, nós carrega no RG Mais de vinte e poucos anos, é o esse que tá no copão Ô Fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado, iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem sequer, eu tô querendo mais Ô Zé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado, iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem sequer, eu tô querendo mais Te abençoado, iluminado demais Te abençoado, iluminado demais Quanto mais cê tem sequer, eu tô querendo mais É um milhão Hoje tem bololo, hoje tem putaria Cercado de mulher que querem uma ousadia Elas estão malucas, não há onda profunda No meio do baile, elas tão jogando a bunda No meio do baile, elas tão jogando a bunda No meio do baile, elas tão Quando ele tá pesadão, eu fico toda molha Doida pra sentar na nove do ventre, não tá que bro Doida pra sentar na nove do ventre, não tá que bro Toda molhadinha senta para o patrão Senta bem gostoso que vai ser só botadão Toda molhadinha senta para o patrão Senta bem gostoso que vai ser só botadão Hoje tem mololô, hoje tem putaria Secado de mulher que querem uma ousadia Elas tão malucas numa onda profunda No meio do baile elas tão jogando a bunda No meio do baile elas tão jogando a bunda No meio do baile elas tão jogando a bunda Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Doida pra sentar na mão do bandido daqui Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Doida pra sentar na mão do bandido daqui Toda molhadinha cê tá para o patrão Cê tá bem gostoso que vai ser só botadão Toda molhadinha cê tá para o patrão Cê tá bem gostoso que vai ser só botadão É um milhão Minha sentada é violenta, eu que consenta no talento É um milhão Fico na minha casa, bota no versão E dormi comigo pra foder meu coração Tu não vale nada, e eu também não Prota na minha casa pra tu dar um sentadão Minha sentada é violenta, eu que consenta no talento Gêmea safada, eu que coloco tudo dentro Minha sentada é violenta, eu que consenta no talento Gêmeo e sassafada que eu coloco tudo dentro É assupada, é violento, que consenta o meu talento Gêmeo e sassafada que eu coloco tudo dentro É assupada, é violento, que consenta o meu talento Gêmeo e sassafada que eu coloco tudo dentro É um milhão E é um box, 2F pro Dudão Fico na minha casa, bota no pressão E dormi comigo pra foder meu coração Tu não vale nada, e eu também não Brota na minha casa pra tu dar um sentadão Minha assustada é violenta, eu que concentro no talento Minha assustada é violenta, eu que concentro no talento Minha assustada é violenta, eu que concentro no talento Minha assustada é violenta, eu que concentro no talento É um milhão Minha assustada é violenta, eu que concentro no talento Não se apaixonar, malandro não pode se apegar E já tem um tempinho que você tenta me provar Ela acha que hoje vai rolar Gêmea embaixo, safada, na cama é só pancada Não vem com essa desculpa que já tem que ir pra cá Gêmea embaixo, safada, na cama é só pancada Não vem com essa desculpa que já tem que ir pra cá Gêmea embaixo, não vem com essa desculpa Amor me mostra a cor da sua calcinha E você sem roupa, confesso que isso vicia Bagunça na cama, sem pensar das vezes Falar que ama, só por interesse Quer correr perigo Quer correr perigo e toda noite ela me chama Gêmea embaixo, já virou Já virou um bicho, vem Gêmea embaixo, safada, na cama é só pancada Não vem com essa desculpa que já tem que ir pra cá Não vem com essa desculpa que já tem que ir pra cá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL